Vem na vibe do GP Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto, tanto que te quero e o tanto que te amo Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto, tanto que te quero e o tanto que te amo Ei B, sou simples e romântico É o GP falando de amor Te levo pro cinema, sei até contar poema Faço do seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Se deu, vai reclamar, eu faço média com meu sogro Grito que te quero, posso até ficar bem louco Por você, por você Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto, tanto que te quero e o tanto que te amo Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto, tanto que te quero e o tanto que te amo Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto, tanto que te quero e o tanto que te amo Eu te amo, eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto O tanto que te quero e o tanto que te amo